A história da democracia no Brasil não pode ser analisada, nem tão pouco debatida, sem considerarmos um evento tão importante e que marcou profundamente a nossa história, que foi o golpe de 1964. Esquecermos da memória ou trazermos este assunto à tona, sem a devida relevância, que militantes do nosso partido, da esquerda e da sociedade civil estiveram envolvidos pela construção de uma sociedade diferente. Hoje, ao falarmos da ditadura, é para dizer ditadura nunca mais. A ditadura vitimou muitos homens, mulheres, juventude e uma geração. A história da democracia brasileira é construída a partir da luta e a partir do sangue de seu povo. Ditadura nunca mais.